Hello, meus amores! Começou hoje mais um Diário da Mamãe. A gente veio no mercado só. Ah, eu tava assim, ter o que fazer. Ela falou, ai, vamos gastar, né? Um mercado básico. Uma rede de mercados que tem aqui na França. Manopri, gente, que vende tudo, ó. Tem todos os produtos de beleza, roupa. E o que a Chica indica de produto de beleza? O que você mais gosta de comprar? Não, a gente vai ver isso aqui. Isso vai funcionar, né? Gente, disse que a Ceará Vê tá muito famosa. Eu que falei pra Chica. Falei, Chica, vamos testar, né? E tava em promoção, né, amiga? Vamos lá, tá tudo em promoção, né? Tá em promoção, a gente... É, tá muita coisa em promoção hoje. Mas a Ceará Vê tá tudo em desconto, gente. 50%. Ah, eu falei, vamos levar, né, amiga? 50%? Tá aqui mesmo, não é? É 50% ou alguma coisa? Ó, tudo em promoção, ó. Não sei se 50%, é promoção, 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 ó. A Vichy, né? Tem a parte da Vichy, tem todos os produtos. Ó, a Vichy aqui já tá tudo 40%, ó, aqui, ó. Gente, onde é que... Ó, 8, 13, 9, ó. Tudo em promoção, ó. Esse hidratante aqui é bapho, viu? É? Chica. É, eu já usei. Esse hidratante. No Brasil também tem. E tem as outras marcas, tem a que a gente usa, né, da Rocha, Coçar. E é caríssimo no Brasil, porque é caro, sim. Tem muitas coisas. É caro, é. Que é caro. Ó, tá 22, 12. Ó, isso aqui é pra rosácea, gente. Mas não vou levar agora não, que eu já tô levando um da Ceará Vê. Porque eu fiquei decepcionada com a... Tô levando isso aqui, ó. Vou testar o favo pra vocês, que é pra tirar imperfeições e fechar a porra. Vamos ver se vai fechar mesmo, Ceará Vê. Essas peles de jacaré. E você tá levando o que, amiga? Isso aqui é o que? É paulheira, né? E o olho da boneca, que a boneca tá derretendo. Vamos ver se... Dizem que isso daqui é pra regenerar na hora. As olhei. Vamos ver, viu? Aí depois a gente conta. Vamos ver e testar na boneca. E é isso, né, gente? Ela é só nas comprinhas. Depois a gente vai fazer um top... Essa marca que é maravilhosa. Essa aqui, ó. É uma marca francesa, Roger Garriott, Parry. Menino, os peitos por mim é uma delícia. Pai, menino daqui... Olha. E aí daqui, eu tô sentindo o cheiro, viu? Eu tô chocada, gente. E os sabonetes. Ó, caro. Não, gente, você mentira. É Roger, Garlier? É, olha. Ó, daqui eu tô sentindo o cheiro, viu? Isso aqui é bom, né? Pra tomar um banho. Não, querida, mas tudo... Deixa eu botar aqui em você. Peraí. Tá bom. Deixa eu cheirar. Amiga, realmente, viu? Gata, depois de um banho, assim, ai... É um cheiro de natureza, gente. Eu gostei, viu? Refresca o corpo da boneca. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, tá aprovado, viu? Tá aprovado, amiga. Tá aprovado. Nossa, pra atender um bofe. Gente, gostei, viu? Não é tão barato, não. Resumindo, isso aqui é como se fosse um alma de flores do Brasil. Um alfazema, que eu também acho muito gostoso. E tem o sabonete. Só que é na versão francesa, né, filhas? Ó. Olha isso, tu viu os quadros? Vamos valorizar nosso alfazema, né? Tu já usou alfazema, amiga? Já. Tá delicinha, né? Ah, mas já faz muitos anos, né? Porque agora, como o Vantrazon, que já sou ilaha, tá uma loja, cê fez de produzir francês. É, tá muito fino, agora só quer produzir francês. Não, mas... Como o Gessuilá, já assiste... Mas... Quando eu tô no Brasil, as pessoas vêm me oferecer as coisas pra comprar no Brasil. As marcas brasileiras, né? Eu falo, ai, Chico, eu tô vendendo batom. Mas eu falei, mas eu já trago tudo de lá. É, já tem, né? Como que eu vou comprar? Coisa. Ou se não, tem pessoas que falam, ai, não sei o quê. Só quando é o que você gosta. Tem uma coisa, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Ó. Chegou, deixa eu ver. Não, tá... Amiga, dá vontade dele. É, tá uma porra. Tá gostoso. Mas qual que era? Eu não lembro qual foi. É de laranja, né? Laranja. É? Deixa eu ver. Não sei, é isso? Eu acho que é. Amiga, realmente, viu? Dá aquele cheirinho de banho. Açaí do banho. Gostei, viu? Gostei. Gostei, é uma marca francesa. Eu usei. Um negócio desse aqui, eu acho. Francesa também. Mas tem umas coisas que não é muito boas. Eu comprei aquela lá, aquela marca de shampoo. A Chica, eu dei pra Chica. Nem a Chica deu certo, né, Chica? Passou pra frente. Eu sou chique. Então, meus amores, nem todo primeiro mundo é primeiro mundo. Nem tudo que é primeiro mundo é primeiro mundo. Nem tudo que reluís é ouro, né, Chica? Ah, lembrei. Vou falar em alfazema. Gente, eu fiquei chocada que eu moro esse tempo todo. No fim da toda no Brasil, né? E, inclusive, tem uma música que eu fiz, né, com a Camila Ucky, que fala Neutrox, com a Amolive, é... Minâncora. Cadê minha minâncora? Leite de rosas. Pele branquinha, sem nenhum espinho. Eu tenho uma música. Só que eu nunca tinha usado a minâncora, né? E quem deu a minâncora? Aí, eu tava aqui em Paris. Tava nascendo umas espinhas. Ela falou, amiga, passa aqui essa minâncora. Eu falei, não, amiga, mas não dá em nada, não. Não foi, Chica? Foi. Aí, ela traga sempre minâncora do Brasil, querida. Eu sempre trago, é ótimo. Gente, juro. Até o Edi restaura, Edi. Restaura o Edi. Restaura tudo, né, amiga? Pra que serve a minâncora? Não, faz pra clarear a pele, pra espinho. Pra tudo. Pra todo tipo de fissurinha. Dá até machucado. Você passa a noite. De manhã, você está ótima. Ótima. Gente, e sem mentira. Aí, a Chica experimenta, amiga. Me deu uma. Não é sua, passe. Ju, tava aqui, ó. Cheio de espinha. Vocês lembram? Tava cheio de espinha no meu rosto. Hoje, seis dias, deu um pouco demais. Tá voltando por causa do calor. E tem que causar. O segredo é dormir com a minâncora. Juro, gente. Secou as espinhas. Foi tirando a vermelhidão e uniformizando. Juro. E quanto é que é a minâncora no Brasil, mais ou menos? Ai, pior que eu nem sei. Porque já faz tempo. Não, não faz tempo. Uns 10 reais, 20. Não, cara. Não é menos. Não, não é caro, não. Então é isso. Você já sabe, tá? É a nossa pele oleosa, tá? A minha é da Chica. A minha é oleosa. A minâncora. E no calor, já é pior. Quem sofre com a minâncora, faz isso, filha. Dorme com a minâncora. Pra deixar a cara toda branca e dorme, que você vai ver. Comigo deu certo. Depois vocês fazem aí. Juro pra vocês. É infalível. Eu não acreditava. Nem fazia ideia, na verdade. Nem que eu não acreditava. Não sabia. Eu vi o pessoal falar. Eu achava que era pra viralizar. O pessoal inventa tudo, né? Aí a Chica falou, não, amiga, usa. Estou te falando, filha. Vocês vão analisar. Delícia. Aí eu já tô gostando. Ela tá quase levando, né? Não, que eu tô penosa. Tá nada, mulher. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar no euro. No euro. Porque no real, né? Porque os euros acabam, elas estão no real. Gente, é, né, Chica? Fala pro pessoal, acho que é barato, né? Gostoso, é. Quanto foi a minha outra hospedagem no mês passado? Mais de 12 mil, não foi, amiga? Reais, né? Falando em reais. É caro, é 12 mil reais. Porque é caro. Porque você tá ganhando dinheiro. Tá passando só o cartão. Em real, então, o bagulho é doido. Mas logo vem, né, amigo milionário. Esse aqui é pra brilho? Será que eu tenho chance, amiga? Será de achar um bofe bem, amiga? Às vezes rola, né? Será que não tem não, mulher? Um velhozinho, não, hein? Por aí? Vamos ver se tem um capengano. Não tem não, aí um... É, não, gente. Hoje em dia eu preferi. Não vou mentir. Um coroa pra eu cuidar, entendeu? É melhor, filhas. É não, Chica? É. Olha, isso aqui é em pasta, né? Será que o velho rico vem, Chica? Será que vem, amiga? Eu quero ver se você vai aturar, né, todo dia. Essa pessoa quer boi bonitinho. Então quer dizer, vem, vem. O negócio é aturar, né? É. Então quer dizer que não é difícil. Como é que faz? Dá uma dica pros seguidores que querem arrumar um velho rico aqui. Não é difícil. Se tiver axé, né? Paciência, paciência. Paciência. Paciência, amor. Ai, deixa eu limpar aqui. Então não é difícil achar, o difícil é manter, né? É, o difícil é manter os bonecos. Fale, mulher. O pessoal quer ouvir. Tá calado. Quem que foi? O pessoal quer ver a voz da experiência. Chica de Paris. Então, Chica, como é que faz para arrumar um velho rico aqui na Europa? Paciência, a maioria, em todo mundo, eu acho que até no Brasil, os velhos precisam o quê? Passem. Precisa muita atenção também, adora conversar. Conversar. Adora, como se diz, passear, curtir, porque os velhos hoje em dia estão pra curtir, eles não estão trabalhando, então tá bom, querida. Eles querem paciência, né, amiga? É, muita paciência e é isso. E dedicação, né? Sim. Nem ela sabe o que a gente tá falando. Gente, nem ela... Vai se dedicar em quê? Tá, peluda, lá? Dedicação foi foda, né? Nem ela sabe o que que tá falando. Mas dedicar é em cuidar, porque... Querida, uma pessoa de idade... É uma cuidadora, então, né? É, se torna cuidadora de idosos. Ô putaria, menina. Mas dei uma dica, amiga. Diz que tem que pegar menos do que 60, né? Porque depois se pegar, não tem como casar, não é isso? Não tem um babado aí? Ah, é... Porque tem... Qual é a idade? Aí você não ganha nada, né? Não, eu acho que depois não é... Mas no Brasil é autorizado casar com o velho? Não pode. Não pode ficar pengando? Não pode, parece que... Pra ficar com a herança? Não pode. Mas com que idade que não pode casar, que eu acho que depois de 60 não pode, né? Não, acho que pode ser. É, depois de 70, eu acho, né? Eu acho que é uns 70. Depende da família. Então tem que ter cuidado, filhas, também. Depende. Aí eu acho que depende a família da pessoa. Porque é os filhos que se trometem, né? Uhum, isso. Agora, se eles não tiver filhos, querida, e já tá na rede... É peixe. É peixe, a gente não vai. Mas tem uma amiga aqui também, não vou falar, uma colega que casou. Aí tem isso também. Como o bofe tinha 80 anos, ele não podia casar. Aí ele ficava dando as coisas pra ela, né? E aí tá, mantém. Tem muitos que falam que eu não posso casar. Não, mas ele sabia. Ele sabia. Como eu não posso, tem filhos, tem tudo, aí ele ia dando pra ela. Ele ia dando. Ou compra um imóvel e põe no nome dela, é isso? Isso, é o segredo, filho. Se pegar um bofe assim, vai juntando. Ou se o bofe já tiver o dinheiro, compra já um imóvel, né, amiga? O segredo é isso, né? É a casa, né? Vai mordendo um pouquinho daqui. Olha a L'Oreal aqui, gente. Eu vejo que tem muito, né, amiga, também, né? Nos estantes, ó. L'Oreal e aquela de Mano, daquela outra marca? Bonjour. Não, não é Bonjour, não. Aquela que tem no Brasil também. É a... O João, qual? My Beline, né? My Beline. My Beline é alemã, né? É alemã, né? Essa daqui. E tem a marca agora Manoprix, ó. Manoprix. Manoprix, que é... Manoprix, que é essa rede de mercado que tem aqui na França. Manoprix. Mostra. Será que a Manoprix um dia vai no Brasil? Manoprix é uma marca como se fosse uma rede na França. Mas é um mercado que tem tudo. Eu acho que aqui poderia ser uma coisa americana na época? Poderia. Porque as americanas tinham parte de... É uma americana. É uma americana. Pronto, é uma americana aqui. O Manoprix é como se fosse uma americana, gente. É, tem tudo. Esmalte. Os maquiadores falam que é muito bom essa marca. A Nixi. Profissional. E tem a Débora, que a Débora é italiana. Tá uma coisa Brasil, né, Débora, né, gente? Mas a minha amiga... Mas é bom, tem coisa que é boa, menina. Eu usava um pó terra daí, era maravilhoso. Ela ficava parecendo aquelas bonecas de cera lá do cabarulho. E vamos nas bebidas aqui, ó. Ó, gente, tem tudo. Tem até comida, né, amiga? Tem tudo, filhas. Só que é um mercado aqui na França... Um dos mais caros, né? Que é mais caro. É um pouco mais caro, né? É um pouco mais caro. É como se fosse um pão de açúcar no Brasil, em questão de valor, né? Mas tem uma... As coisas tudo boas. É que no Brasil, um dos mais caros é o pão de açúcar. É? Então, é, é assim. Não existe. Eu achei que tinha fechado a carrete. O pão de açúcar, não. Tem pão de açúcar. Porque o Abelho Diniz, ele não cantou pra subir? Não, mas tem ainda o pão de açúcar. É um dos mais caros. Inclusive, lá naquela avenida, Lembra que tinha um extra 24 horas em São Paulo? Na Avenida Brigadeiro. Não tinha um extra, não tinha na Brigadeiro? Fechou e no lugar abriu um pão de açúcar. O pão de açúcar comprou, galera. Ó. Gente, ó. Juro. Isso aqui é muito perfeito, ó. Pronto. Isso aqui tá no meu top one. Achei que ficou passada. É, mas vou trocar que essa aqui já tá quente, né? Gente, aqui, ó. Essa aqui é uma água de lix... É um suco de lixia com... Com pedaços de coco, né, amiga? Com pedaços de coco. Ó, gente, esse pedacinho de coco. Ela adorou, mas eu não sei. Você come, você bebe e não fica se cagando? Não, amiga, eu amei. Ó, gente, é isso. Você já sabe quando vem pra cá, compra. Eu não vim no Brasil. Também tem... Tem muita do quê? E tem esse daqui. Esse aqui é de quê, amiga? Eu não sei. É também com pedaços de coco. Coco, mas é... Cassis? O que é cassis? Eu vou experimentar esse, né? Essa frutinha aí, cara. Eu não sei, mas acho que eu vou levar o diferente, né? E aí, Chica, você levaria esse ou o da lixeira? Eu também os dois, já conheço. Você gostou desse? Os dois é gostoso. Então leva esse. Eu vou levar esse, filhas, pra experimentar. Por Xangê. É. Por Xangê. Por? Por Xangê. Por Xangê. Vou experimentar, é? É. Não, pra trocar, é. Trocar. Por Xangê. Ah. Então, se você pega uma coisa e fala, ah, hoje eu vou provar isso. Ah, já já vou prontar por Xangê. Por Xangê, é isso. Ah, e tem uns sucos, né, gente? Só que eu já enjoei, já bebi tanto. Bebi tanto, né, Chica? Ó, os mousse e as frutas, ó. Macarroni. Macarroni, que foi o que a Lady Gaga deu. É isso aqui, gente. Macarroni. É um doce daqui, entendeu? É um tipo... É um doce. É um doce. É um doce. Mas em São Paulo tem, na Bela Paulista. É tipo uma massa... É um tipo... Que derrete, né? A massa dela é bem fofinha e tem o creme. Aí tem vários sabores. Ó. Né? Xiga, né, Paris, explicando. Isso aqui é crepe. Tem uns crepes também que vêm, ó. Como se fosse crepe. Como se fosse kebab. Tem tudo, filha. Tem tudo, ó. Ó a comida, assim. Já vem aqui a comida, ó. Tem as cobringas prontas. Eu só vou esquentar no microonde e comer. E tudo, né? Só que achei que ela cozinha, né, também, né, amiga? É. Às vezes, né, amiga, também, né? A minha mãe veio aqui, porque ela achou bonito. Porque ela falou que as frutas é tudo bem arrumada, ó. Pra você ver. É tudo bem organizado, tudo lindo. Tudo bem. Mas não põe de açúcar do Brasil também, não? É não, né? Porque tem vezes que é muito... Mas aqui é organizado, ó. Aquela, né? A do condo, né? Não, é hoje organizado. E aí, gente? Vocês acharam? É diferente? Olha as batatas doces aqui, ó. Que vêm da África. Como é que você sabe o que vem da África? É porque tem vezes que eles marcam. Deixa eu ver se tá marcado aqui, ó. A África. Olha, eu tô chocada. Ela sabe mesmo, é da África. Eu fiquei chocada, né? Tem vezes que tem. Do Brasil também, tem vezes que tem. Aí avisa que é do Brasil, é? Eu tô chocada. É, citron brasilian, que é limão do Brasil. Manga do Brasil, manga do Brasil, manga de Israel. Cadê? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui? Será que tem do Brasil? Tem alguma coisa brasileira. Gente, eu tô chocada. Aqui tem falando, ó. França, ó. Da Espanha. Gente, eu tô passada. Você não sabia? Não sabia que tinha marcado o nome do país. Eu sabia que era de outros, né? Porque aqui tudo exporta, né, gata? A maioria das frutas. Cintron brasilian. Olha, gente, aqui é tudo. Limão do Brasil. Olha o nosso limão. Que trinta. Ai, filhos. O nosso limão do Brasil. Que orgulho, vencemos. Não, é do Brasil. E a manga vem da onde? República Dominicana. Ó, tô chocada. Não, tô chocada. É que tem avisando que é do país. É, porque no Brasil vem da onde? Mas não tem dizendo. Podia falar bem assim. O caju veio lá de Cabralbrá. É, no Brasil era pra ter. O caju veio o quê? De Ceará? Era pra ter. Eu gostei, viu? Ó, fica a dica, ó. Manga veio da República Dominicana, ó. Essa manga. Razan. Da Itália. Razan. Você que é o Razan? Razan Blanche. Uvo branca, né? É. Isso já é pra você aprender. Ó, da África. Que legal, ó. Ah, eu gostei, gente. O Razan da Espanha. Eu vou fazer ele por um vídeo, então a gente vai comprar uma fruta de cada país. A gente vai comer. Essa manga veio da África. É, deu dinheiro pra tá com fruta. Tá achando caro, amiga? Quanto é que tá aqui, ó? Não, isso é o peso. O peso, né? O limão. Quanto é que tá o limão do Brasil? Ó, valorizem, tá? O quilo tá seis euros. Seis euros do quilo do nosso limão brasileiro, ó. Aí tem a manga. E aqui, ó, aqui é o limão da Espanha. Aqui é o limão do Brasil. O nosso limãozinho do Brasil. Aqui é o limão da Espanha, filhas. Olha. Ah, eu amei, gente. Eu não sabia, ó. França, maçã da França. Chocada. Amei. Amei, amiga. Amei. Foi informação... As frutas cortadinhas, né? Que tem também no Brasil lá. Exato, tudo cortado. Pra quem é preguiçoso. Ó. Como nós, que amamos. A Chica também gosta de comprar já cortadinha. Não é obrigada, né, amiga? Olha aqui o sushi também. Sushizinho. Isso é caro. Eu não gosto, né? É cruz. Eu, eu... Amiga, eu gostava muito de japonês. Mas depois você que me apresentou as chinesas, pronto. Ó, os bofes grandão. Vai que numa volta do mercado dessa acha o velho rico, né? Às vezes acontece, né, amiga? Tem uma amiga minha, amiga, que achou o bof rico, o chinês rico. Juro pra você, sério. Ela é até advogada. Foi na fila da farmácia. E ela nem queria dar o número e tudo, entendeu? E ele de Havaíno, tudo bem simples. Aí no fim rolou, deu o número e marcou ela. Não catou. Aí depois que ela viu, ela viu que o bof tinha tudo. Deu um apartamento pra ela e tudo. No bairro Aqueimação. Um apartamento com cobertura e tudo. Eu fui na casa dela e tudo. Uma mapô finíssima. Mas a primeira coisa que sabe o que ela fez não foi o apartamento. Ela pediu plástica. Foi quase... Fez lipo, fez tudo. Não sei se era feia, né? Mas ela quis melhorar, né, amiga? Aquela coisa. Pediu logo as plásticas. Fez lipo, fez nariz, fez tudo. Quase morreu também. Foi, fez tudo de uma vez. Rainha, né? Mas também depois que recuperou, ficou só... Adeus, minha querida. Aí o próximo bote foi o apartamento. Tudo. E já passou pro nome, né? O segredo é passar pro nome, né, amiga? Vamos buscar isso porque a hora tá passando. Tá passando. E é isso, filhas. Gente, vamos para a caixa. Um bisu, ó. Vamos finalizar aqui nós duas. Vem gostosa. Fica de Paris, ó. Um bisu. E obrigada por muito acompanhando a gente. O que você tá achando de participar dos diários da Raul? Tá gostando? E você falou que as pessoas estão comentando, né, com você, no WhatsApp. Eu ouvi você, né, amiga? É, no WhatsApp, não. É, no WhatsApp, meus amigos. Aham, isso. Chica de Paris. É, no Instagram. No Instagram. Estão adicionando. Vai lá, todo mundo. E é isso. E a Chica vai estar em dezembro em São Paulo, tá, filhas? Curti todo mundo. E para o nosso. Quem sabe ela não vai lá no Ceará, conheça o Ceará também, né? Conhecer. Conhecer com a Romagag e com a Mãe Raimunda. Você foi pra passear. Você vai pra Queen, você fica lá jogadinho, comer uma panelada, uma comidinha na Mãe Raimunda. Vamos ver se é pra Canoa. É, ela arrasava a posição com a Mãe Raimunda hoje. Combinando já as duas de fazer um enredo em Canoa Quebrada, viu? Ai, que delícia a Canoa Quebrada. É tudo, né, amiga? Então finalizamos aqui, ó, diretamente desse mercado francês. Beijo. Até logo, meus amores.